Querido Adrian, quando você ama alguém não deve perder a chance de dizer o que você sente, porque um dia pode perceber que é tarde demais e que tudo que sonhou se perdeu, e não dá pra voltar no tempo e recuperar. Quero dizer pra você hoje, antes de partir, quero levar minhas palavras com você, e espero que elas encontrem no seu coração e que quando você voltar, você me dê a chance de dizer como isso é verdadeiro. Eu amo você.